E voltamos com mais Warhammer 4K Gladius Adeptas Sororitas. Galera, no vídeo passado a gente terminou a quest e ganhou bastante pesquisa, né? Vamos recrutar a Santa Celestina, que é a próxima heroína que a gente vai recrutar, né? Beleza! Terminamos aqui. Agora a gente volta e pega o Mortifier, que esse robô aqui. Que é muito importante ter o Mortifier. Eu disse que eu ia utilizar robozinhos, não disse? Então vamos lá. Vamos vir aqui, pegar o cristal de vida aqui. O negócio aqui. Aqui, vamos explorar pra... Olha, mais um robô. Puta merda. Esse tanque não dá conta de enfrentar esse robô. Eu vou ter que subir com as meninas ali pra enfrentar aquele robô ali, mano. Vamos passar. Pera aí. Pronto. Tem que usar isso aqui três vezes, né? Eu vou dar delay na quest. Pelo menos um turno. Ou dois. Pra não ativar nenhuma espécie de... De evento e tudo mais e acabar comigo aqui, mano. Senão a gente se ferra. Aqui tá tudo bem. Vamos vazar pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Essa daqui precisa se curar. A nossa heroína não precisa se curar, não. Vambora. A gente vai recrutar a nossa hospitada. Ela vai poder curar a gente manualmente. Aquilo ali é um inimigo. Que inimigo é esse que tá aqui em cima? Cara, eu não vou... Eu preciso atacar esse inimigo. Vou atacar, vai. É uma perda de tempo atacar ele. Burrice. Mas vamos matar. Vamos lá. Se curou... Não, pera. Alguém curou ele. O... O adepto dos mecânicos ali curou ele. Vamos vim pra cá. Olha a nossa hospitaler aqui. Vamos lá. Hospitaler. Cura a menina aqui. Não dá pra curar ela aqui, não? Tá muito longe, mano. Com um tile de distância que precisa estar. Sacanagem. 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 Vim pra cá. O Ratling. Eu acho que a gente pode tirar ele daqui. De dentro do tanque. Senão... Ele não vai fazer nada. Aqui vai ter população daqui a alguns turnos. A Celestina custa 120 de recurso. Eu vou precisar de mais recurso. Vamos lá. Oh, desgraça. Devolve o que tu pegou. Devolve o que tu pegou. Comédia. Give me back what is mine, man. Olha que legal, mano. Enchi a vida de todo mundo. Melhor heroína do jogo essa daqui. Sobe aqui. Seguinte. Vamos lá. Deixa esse tanque reparando aqui. Eu vou usar ele pra colocar tropas dentro. Vou fazer aquela velha tática de... Meter o tanque na cara dos inimigos. Vamos usar um rito aqui. Não precisa de rito, né? Não vai acelerar o processo aqui. Vai acelerar? Não, não acelerou, não. Mas a gente ganhou 100 de requisição. Vamos botar pra recrutar a Santa Celestina aqui. GG. Gastei tudo. Mas eu recrutei quem eu queria. Botei pra fabricar quem eu queria. Pra cá. Vem pra cá você. Aquela... Aquele posicionamento bom. Topa a vida. Aqui. Olha isso. Scouts. Morreu. Tem mais um enemy camp pra gente destruir aqui, mano. Order units. Eu vou continuar. Eu vou vir pra cá pra dentro. Pronto. Pra dentro da cidade aqui. Deixa eles virem pra cima. Esses scouts aqui. Que eles estão ferrados, mano. Mortifier, Blessed, blá blá blá. Sarcófago, que aumenta a armadura do Mortifier. Cara. Agora eu tô na dúvida. Isso é que aumenta dano melee. Eu não quero dano melee. Cara, eu vou pegar esse sarcófago aqui. Pra buffar o Mortifier, que é o robô. Porque esse robô é fraco. Se ele não tiver o buff nele de sarcófago, que protege a vida dele, a gente não consegue utilizar, não. Eita, maluco. Eita, que tem um acampamento forte aqui. Esses caras são fortes contra a máquina, né? Caraca. Os malucos vindo pra cima. Eita, sniper, mulher. Violência contra a mulher. Violência contra as freiras. Ah, deixa eu ver aqui. Você vem cá pra frente. Ah, olha só o que tem aqui. Olha o que temos aqui, ó. Ah, vem pra cá. O Rattling. Hum, é meu. I got the beast in my side. Pum, morreu. O Rattling é tão forte, cara. Que isso? O P de nível. Vamos pegar aqui. Aumentar a moral. Não sei se isso é bom ou não. Vamos focar ao máximo nisso aqui. Lead the righteous. Bem melhor. Ah, você vem pra cá. Vamos vir pra cá com as mulheres aqui. Pronto. Topa a vida das desgraçadas aqui. Vamos lá. Que isso, doido? Três tirão na cara da mulher. Ahn... Finaliza aqui. Ah lá, diminui uma moral dos idiotas ali. Ahn... Meu Deus do céu. Dá pra matar de perto aqui? Perfeito. Ahn... Ahn... Eu vou continuar... Eu vou vir pra cá pra trás com esse Rattling aqui. Pronto. Pra gente não ter problema. Ó, 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 ó. Chegou perto. Ih, filho da mãe. Tomara que não tenha heróis inimigos ali pra cair na porrada com a gente, né? Aquele robô tá ali. Vamos capturar isso aqui pra gente. Ahn... Vem aqui. Só finaliza. Ok, mais uma quest. A partir de agora elas vão ser mais difíceis, provavelmente, né? Vamos recrutar um Mortifier. Vai levar nove turnos. Mortifier que demora pra cá. Cacete. Pra sair. Dois lança-chamas, será? Recrutar uma só. Ela é forte. A gente usa ela direitinho. Aqui. Dominion. Eu tô recrutando mais uma? Acho que é uma boa recrutar uma só, hein? Na real, deixa vir mais uma, vai. Não tem problema, não. Não tem problema vir mais uma Dominion, não. Elas são muito fortes, cara. Essas unidades são muito fortes. O negócio é o seguinte. Onde a gente vai fazer nossa base? Primeiro aqui embaixo, pra tomar esse cristal aqui. Ou aqui atrás. Ou lá... Acho que aqui em cima pra ter pesquisa é melhor, não é? Aqui do lado é ruim. Vai ter coisa, mas é ruim. Vamos vir aqui pra cima. Fazer a base perto de cidade. Pra ter pesquisa, mas requisição. Vamos lá, Ratlin. Sobe aqui e explora o que tem aqui em cima. Olha. Gross Pasture. Acho que tá na hora da gente descer e meio que... Não, não vamos dividir as tropas, não. Vamos montar a base ali em cima. E vamos... Defender o que é nosso ali na região. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, então temos Eldari aqui. Ah, haha. Será que eles vieram de algum Webway Gate? Ou eles vieram normal, andando? Toma, snipada, cuzão. Aqui em cima vai ter muita coisa boa, mano. Aqui na cidade vai ter influência, pesquisa pra caramba. Vamos fazer aqui, que a gente tá mais próximo de dois recursos. Aí sim, hein? Já vamos comprar esse recurso aqui, de cima. Pra ficar próximo da Fermentation Pulse. A próxima... A próxima... A próxima mulher que vier... Essa Healer aqui... A gente vai da cidade aqui embaixo. Olha que foda, mano. Deu tudo certinho no começo. Vamos subir aqui e ver o que tem aqui em cima. Provavelmente vão ter Eldaris ali esperando a gente pra cair na porrada. Vamos lá. Let's go. Se cura aqui você. Você vem pra cá. Immolator, que eu vou te levar junto. Pronto. Reduz o custo de fabricação da mulher aqui. Aumenta a produção. Ah lá. Fizemos o Sarcó. Olha. Sobreviva a invasão. Produz uma Santa Celestina. Que invasão. Que invasão, mano. Outra invasão? Ah, meu... Outra? Outra invasão, cara? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos recuar aqui. Eu não sei se eu aguento outra invasão assim do nada, não. Aí você mata papai, mano. Aqui, vamos ver. A gente precisa de 80, 80. Vai demorar um pouquinho pra gente ter o recurso necessário pra recrutar. Vamos comprar aqui. Vamos comprar aqui. Já já a cidade vai ficar sem... Sem nada ali, né? Retributors é bom pra matar veículo. Eles tem Melta Gun. Vamos pegar esse aqui. Pra gente comprar mais coisa em volta da cidade. Eita! Olha! Pronto, já morreu um montão aqui. Eu vou até recuar, mano. Eu tô fudido se eu ficar aqui. Cara, é uma invasão de Chaos. Olha isso, cara. Corre pra cá. É uma invasão de Chaos, cara. Até que tá andando rápido a quest das adeptas, né? Vamos vir aqui. Vamos pisar em cima do negócio aqui pra gente poder... Dar dano nos... Eeeeeee! Oh, a merda! Inimigo ali do nada, cara. Vamos fazer só recurso nessa cidade aqui. Aí é foda, né? Do nada, os inimigos ali. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Ah, maluco! Ah, maluco! Morreu tudo! Porra, morreu tudo! Ah, você tá de sacanagem comigo, né? Finaliza esses caras aqui. Esses aqui atrás acabaram com a minha... Minha guerreirinha, mano. Sacanagem. Vou atirar no robô. Eu vou perder a minha sister repentia. Eita, tá travando. Voltou ao normal. É sempre aquela travadinha boba, né? Beleza, vamos passar o turno. Dominion. Acho que é bom você vir cá pra baixo, Dominion. Pra defender a base aqui. Junto dos caras aqui. Junto dos caras não, né? Do resto das mulher. Uh, culpa de nível. Pega menos moral pros inimigos. O robô não é afetado, né? Agora que eu tô me ligando. O robô não funciona essa parada. Vamos lá, vamos passar. Tchau! Morreu, minha robôzinha. Beleza. Nossa, tomou o overwatch das freiras. As freiras, mano. Nossa, sobrou só duas. Olha. É... Recua. Recua, porque senão a gente vai ter problema. Vem pra cá. Recua. Fica aqui, Rattling. Pra gente não ter problema. Vamos lá, Dominions. Morte aos hereges! Pronto, acabou. Se fufu, meu brother. Tem como ela se curar? Ok. Sem problema. Aquilo que parecia um problema não é mais um problema. Eu vou precisar de... Eu vou precisar de mais coisa aqui, mas eu vou... Fazer mais recurso. Vem pra cá. Quando esse merda chegar aqui no range, a gente taca fogo nele. Ah, robô. Estão cercando a gente, cara. Elas são fracas contra a melee. Vou fazer o seguinte. Divine Guidance. Por aqui. Elas vão voltar aqui, as que morreram. Pronto. E o dano, ó, ó, ó. Meu, é muito dano. Mata. GG, cara. GG, man. Você entra aqui no robô. Na máquina, né? Pra não morrer. Queima. E atira. Quantas quests são, mano? Eu tô no capítulo 3. Será que eu vou conseguir fazer todas as quests sem ter nenhum problema aqui? Eu tô achando que tá muito rápido a quest. Vamos vim aqui com ela aqui. E... Tomou tiro. Sem problema. Rufa. Dá porrada. Dá porrada e bate, né? Não! Ah, meu Deus do céu. Droga, hein? Os Rattling vão morrer, coitadinhos. Ó, a moral do cara tá diminuindo por causa do debuff da mulher. Ah, mano, perdi meus anões. Outro robô. Cara, outro robô. O que que pode ser pior? Outro robô. O jogo manda outro robô pra cima de você. Tipo, como se já não fosse difícil você lidar com os caras mais fortes do jogo ali. Vem pra cá ela... Vem pra cá essa mulher aqui pra ajudar. A Dominion vem pra cá. Dominion vai passar fogo nos caras. Você, Hospitaler. Eu não tenho como curar ninguém aqui. Ah, tenho sim. Tenho como curar sim. Vamos lá. Queima aqui. Porra, tá de sacanagem comigo? Essa aqui vem pra cá, beleza. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó, eu fazendo as pirofagia, mano. Cura. Beleza. Nasceu. Mata aqui. Ok. Santa Celestina. Pronto. Acelera o processo da Dominion e da Santa Celestina que a gente vai precisar. Tomara que eu não perca a minha Hospitaler, né? Eu vou ficar muito triste se eu perder ela. Eu poderia vender coisas aqui, mas eu não quero. Olha, tamo sendo cercado, galera. We're surrounded. Tamo full, full, galera. Maluco. Quando meu robôzinho ficar vivo, a gente vai te dar uma lição, meu nobre. Ok, minha Dominion tá pronta. Não vou mais recrutar mulher. Talvez uma... Não, não. Chega. É o seguinte, cara. Ah, que problema, hein? A gente tá com um problemão. Vamos vir aqui. Vamos curar a menina aqui. Não morra, minha filha. Pro overwatch. É humilhante se você morrer. Pronto. Topei ela. Topei. Maravilha. Quando é um só, a gente topa a vida, né? Robô, vem pra cá. Tanque, no caso, né? Dominion, vem pra cá. Três de dano. Dois. Um ponto oito. A gente até dá uns danos maneiros nos caras aqui, mas vamos fazer o seguinte. Atira. Vem pra cá. Vem pra trás da mulher. Rufa geral. Nossa, três aqui. Quatro aqui. Passar fogo nos hereges, galera. Pate aqui. Droga. Finaliza esse merda aqui. Beleza, quebramos um robô. Um robô não vai nos causar mais dano. A Santa Celestina vai vir em três turnos. Esse herói é do cacete. E a gente vai precisar de lealdade, né? Famulus Mission. Vamos lá. Nosso tanque vai ser destruído. Adeus. Tá vivo. Caramba, eu não acredito, cara. Caramba, eu não acredito, cara. Cura? Ai, 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 ai. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Posicionamento, galera. É a chave. Learn how to position. Mata aqui, o desgraçado. Ah, meu Deus do céu. Recua pra cá. Vem pra cá, dominion. Vem pra cá. Vem pra cá, cerca aqui. Mete fogo. Penetra armadura. 3.5. Matou. Caramba, matamos o robô. Se eu tivesse o Retributors, eu podia ter matado fácil, fácil esse tanque aqui. Essa máquina aqui. Mas não é o que eu quero. Já tenho o suficiente de dano aqui pra matar. O que a gente precisa agora é de máquinas pra auxiliar na batalha. Quebraram nossa máquina aqui, mano. Filho da mãe. Vem pra cá pra eu curar você, minha filha. Pronto. Está curada, minha filha. Reze três ave-marias agora. Vem pra cá. Ataca. Vem pra cá. Bufa. Light of the Emperor. 4.2. Pra cá. Pra cá. Só cerca. Vem pra cá. Mata. Queima, mata, preá. Pronto. Heré de nojento. Olha, galera. Olha o nosso Mortifier. O Mortifier tá assim na arte dele porque a gente fez sarcófago, mano. Aí, roubaram da gente um negócio aqui. Cara, o Mortifier é muito bom, hein? Melee, porradeiro. Eu preciso fazer aqui um negócio de população agora, né? Eu começo a dar travada zoada agora. Aí, voltou normal. Eu vou comprar esse Tile aqui de recurso aqui. Da Vault aqui. Já tá na hora de comprar ele já. Vamos passar. Ah, o robô correu. Eu vou atrás. Pô, mas ele foi pra muito longe, né? É, bicho. O robô foi pra muito longe. Bom, tá na hora de montar a nossa cidade, não tá? Vamos fazer a nossa cidade aqui embaixo? Desse jeito, a gente tá tipo ultra mega blaster protegido do inimigo. Se eu ver, galera, sendo muito sincero, que essa campanha vai acabar rápido, talvez eu dê delay na quest, tá? E eu não faço a quest. Só pra gente poder ter uma campanha que dure um pouco mais. Ah, pra cá, pra cima. Vamos lá. É aquela parada, né? A campanha, ela... Ela tá sendo rápida aqui. Mas com as outras facções foi bem... Foi bem fodido, né? Ah, armadura pra infantaria. Depois eu vou pegar aquele castigador ali. Talvez não. Acho que castigador não vai ser tão útil, não. Eita! Ganhei Zephyrins. O que que eu descobri? Meu! Defeat the enemy camp... Olha isso, cara! Mauler Fiend... Ah, Mauler Fiend... Fudeu. Tá bom, desce. Já desce pra cá. Desce pra cá. Pra cá. Maluco. Mais uma missão pra gente fazer. Desce pra cá. Cadê? Santa Celestina. Nos ajude. Nos ajude, Santa Celestina. Ah, tá bom. O que que eu pego aqui? Hit points. Ela tem muita vida. Moral? Não. Vamos pegar Phil No Pan... Pra ela tancar. Zephyrin, mano. Eu não quero usar Zephyrins, não. Eu vou mandar embora. Tchau. Mandei o Zephyrin embora. Adeus. Não vou usar Zephyrin nenhum, não, cara. Eu nem... Eu nem... Vou ter utilidade pra eles com essa composição aqui. Só se eu quiser atacar eles na backline inimiga. Aí, talvez. Vou precisar de lealdade, né? Nossa, surgiu mais inimigo ali. Travada. Aê, vambora. A Santa Celestina vem cá pra frente. Vem as outras pra cá junto dela. Meio que não tem como passar todo mundo, né? Tá, vem pra cá mesmo assim. Passa pelos troços aqui e fura o pé. Tô nem aí, mano. Vai ser a aprovação delas. A aprovação divina. Vamos lá. Produção, blá, blá, blá. Vamos fazer uma cidade aqui no meio. Pronto. O mesmo esquema que o outro lá. Pega a produção aqui. Rapaz, que velocidade pra fazer cidade, né? Talvez eu recrute mais uma aqui. Não, vou precisar de muita coisa aqui, mano. Vou precisar de energia, lealdade. E aqui? Aqui menos sete. Porra, aqui já começa com menos sete. Tamo fodido. Vamos passar o turno. Ih, já morreu uma mulher aqui. Nossa senhora. Beleza, a cidade aguenta esses Ravox aqui. A cidade aguenta. Vamos bater. Nossa, Ravox. Boa, Celestina. Ela é tanque. A Celestina é tanque. Ela aguenta. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos posicionar o pessoal, a galera da porrada, tudo aqui. Doido. Passa pelos espinhos mesmo, foda-se. Porque senão a gente não chega. Lash atendrils. Caramba, a gente vai dar menos dano. Agora que eu vi, mano. Agora que eu vi. A gente vai dar menos dano e só tem porradeiro ali daquele lado ali. Tá bom. Tá bom, a gente aguenta. Vambora. Eles vão bater na Celestina. Isso é bom. Ah, não. Não. A base tá... Nossa. Meu amigo. Hell brute. Tá bom. Vem pra cá. Porra, mas você não sai daqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Sai dessa merda. Vem pra cá. Celestina. Vem pra backline dos inimigos. Ou vem pra cá pra baixo ajudar. Acho que é bom ficar... Vamos continuar atirando aqui. Moral. Vamos pegar a Fiona Open de novo. É o seguinte. Vem pra cá. Pra backline. Olha que legal, mano. Beleza. Enfia a espadada no rabo deles. Vem pra cá você. Vem pra cá você. 2.9. Rapaz. Aqui morreu metade. Já. Só vai sobrar os grandões. E eu vou perder essas Battle Sisters aqui atrás. Provavelmente. A Celestina se cura. Agora que eu tô vendo. Eu pensei que Hit Points fosse aumentar a vida dela. Mas é... Cura. O meu robô vai chegar na batalha no próximo turno. Eu posso já me descartar dessas Battle Sisters. Porque... As Dominions são muito mais fortes. E eu vou poder recrutar os Retributors. E eu vou poder recrutar os Retributors. Que tem arma contra... É... Robô. Meltagan é o que há, mano. Tamo vivo. O robô atacando a base. Não vai conseguir não. Não vai dar conta não, doido. Beleza. Pegamos armadura pra infantaria. Vocês tão fodidos, mano. Aqui tá comprando a parada certa. Aqui eu tô sem Valid Target. Eu vou ter que comprar... Isso aqui. Aqui embaixo eu acho que eu consigo... Fazer Lealdade. E vou ter que fazer... Energia logo em seguida. Aí é fogo. Com a cidade cercada... É um problema. Mata. Eu queria muito vir pra cá pra... Pra perto, mano. Lança a chama. Vem pra cá. Robô. Vem pra cá. Agora sim a gente vai brincar, mano. Qual que tem que morrer primeiro, hein? Esse aqui. Pronto. Tem que dar porrada nos outros. Vamos bater nele. Beleza. Já tá... Já tá shaken. Já tá com a vida na merda. Vou passar fogo nesse aqui. Mesmo sabendo que eu vou morrer. A healer até faria a diferença aqui. Mas eu vou ficar sem recurso se eu ficar tentando recrutar ela toda hora, né? Deixa eu ver aqui uma parada. Médicos ministram... Cadê o talento que aumenta o dano que eu dou? Eu vou usar retributers. Eu vou ter que fazer eles. São bons. Vamos lá. São boas, né? Adeptas sororitas são todas mulher... Mulheres. Que isso, doido? Vamos acabar com esses malucos aqui. Bate aqui atrás. Essa mulher aqui, vem cá pra cima. Vem você pra cá. Vem pra cá. Bate aqui embaixo. Cacete, mano. Não morreu, bicho. Não queria. Esse chefão atacando minha base aqui. Meu irmão. Galera, é o seguinte, mano. Nada morreu. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Ah, tem uns pombinhos voando em volta dela. No próximo vídeo a gente volta com mais adeptas sororitas. Onde eu vou estar... É sororitas ou sororitas? Comentem aí. No próximo vídeo a gente vai estar arregaçando esses robôs aqui. Beleza? Fui! Tchau. Tchau. Tchau.